Estou aqui no território dos Uta Raptores, bem de boa, andando aqui tranquilamente como um Parasaurolophus curioso. Já vou correr aqui pro outro lado. Eu não sei na real se tem Uta Raptores aqui, mas geralmente eles estão por aqui. E eu tô passando aqui correndo na adrenalina. Vambora, passar aqui nesse container, ficar atrás escondido. Mas eu acho que não tem ninguém. Aqui ó, passando por aqui, olhando em volta, tá suave. Corre, 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 corre. Acho que aqui ó, pode ser que eles estejam por aqui. Mas eu acho que não. Tô camufladão aqui ó, verdão, oculto. Até se eu deitar aqui eu desapareço ó, ninja. Ninguém tá me vendo agora. Tô camuflado. Opa, acabei de escutar aqui um Uta. Ih, parecia que era filhote. Então a gente tá salvo. A menos que ele tenha alguém acompanhando. Aí a gente, né, tá com problema. Mas aparentemente não, porque só ele gritou. Só se os outros estão em silêncio. Isso não é parâmetro pra nada, né, na verdade. Só tô tentando me tranquilizar aqui. Ih, vai com calma cara. Vamos correr pra cá ó. Eu vou dar toda essa volta. É que tipo assim ó, eu poderia na verdade não vir por aqui. Mas é que eu daria uma volta gigante. Eu quero ir pro outro lado. Eu tô tentando subir pela montanha que vem aqui na esquerda. Ali ó, tão enxergando? Ó o Uta lá ó, em cima da... Ih, eu sabia. Eu sabia que poderia ter Uta aqui. Mas a gente passou aqui pelo lado e ele nem viu. Respeita galera, habilidade suprema aqui ó. Ninguém vê nada, estilo ninja. Passar aqui, tomara que eu consiga. Consegui. Beleza. Agora a gente faz uns parkourzinho aqui louco. Ó, parkour. Pera aí. Aí. Pronto. Consegui. Saímos correndo. Beleza. Só não dá pra sair correndo agora porque eu tô cansado. Ih galera, sujou. Ele tá por ali ó. Ele desceu eu acho do muro. Eu escutei um barulhinho. Ele deve tá pra lá ó. Agora. Vamos correr. Ai, ai, ai. Será que ele me viu? Não é possível. Eu tava no meio do matagal. Não tinha como ele me enxergar. É impossível, velho. Impossível. Ou ele tá só averiguando mesmo. Tá, corri pra cá. Ele não tá me seguindo. Beleza. Bom, acho que tá suave. Ele deve ter ido pro outro lado. É, deve ter ido só na verdade xeretar, né. Bisbilhotar pra ver se tem algo. E felizmente ele não deu de cara com a gente. Aqui na real tem um laguinho que a gente pode tomar água e ficar por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Vamos. Vou usar o nariz aqui pra, né. Ver se tem algo mesmo. Eu preciso ter comida além da água. E tem comida e água. Olha só. Maravilha pra nós. Doce néctar. Beleza. Cheguei aqui na água. Agora a gente toma. Olhando pro lado. Observando. Pronto. Bora, 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 bora. Sai correndo. Eu sei que é por aqui, ó. Que tem comida. Eita nossa. Olha só o que eu achei aqui, ó. É um rex que acabou de caçar um outro rex. Nem de cara aqui. Eu tava de boa ali deitado, recuperando. Mandar amizade pra ele. Vamos ver. Amigo aqui, cara. Amigo. Eita. Nossa. Acabei de dar de cara com uma caçada aqui de rex versus rex. Tavam se atacando. Eu escutei. Bem que eu ouvi o barulhinho aqui do meu lado. Bom, eu acho que não chamou a atenção pelo menos daquele Uta. Porque o Uta que é o problema. Esse pequenininho aí eu acho até que eu enfrentava ele. Deixa eu ver. Eu tô 0, 733. Eu acho que eu peitava esse pequeno aí. Enfim. Vamos passar correndo aqui, ó. Passar perto dele pra intimidar, ó. É. De fato é o filhote de rex mesmo. Caraca, velho. É o canibulation aqui. Que isso. Muito feio. Muito nojento. Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar. Opa. Escutei outro bicho pra lá. Enfim. Vamos usar as peripérsias aqui da... Do faro. E procurar a comidinha. Aqui na frente, ó. Maravilha. Sai correndo, olhando pro lado. Tá suave. Agora é nosso. Nossa plantinha. Vou comer aqui e migrar. Não dá pra ficar aqui porque já tá ficando perigoso. Eu estou indo agora em direção à montanha dos Trikes. Que é aqui na frente. Vamos correndo aqui aproveitar um pouquinho de luz que ainda resta. Eu tenho que subir toda essa montanha ainda. Caraca, galera. Eu acho que eu vou ter que deitar aqui no meio do mato e ficar oculto um pouquinho. Até ficar de manhã novamente. Mas eu acho que eu consigo chegar ali. Até anoitecer. Beleza. Então eu vou sair correndo aqui. Seguindo essa estradinha aqui marota. Olhando pros lados. Torcendo pra não ser seguido. Ai, ai. Olhei aquela pedra ali. Achei que era um bicho agachado. Ai, ai. Mas enfim. Vamos continuar correndo aqui, ó. Estamos próximos. Finalmente está de dia agora. E chegamos aqui na montanha dos Trikes. Suaveira. Pelo que eu estou vendo aqui não tem ninguém. Então estamos suave. Eu achei que ia ter carnívoro. Ah, não. Tem um Tere ali, ó. Não dá amizade pro Tere já, ó. E aí, Tere? Tere só se virou, né? Tere fêmea ainda por cima. Falou comigo. E aí? Opa. Escutei outra coisa aqui também. Aí, pelo menos. Temos alguns herbívoros pra ficar junto com a gente. O que é isso? Beleza, né? Tá dançando aí. É rock agora? E eu achei que ia ter, tipo, altos carnívoros aqui. Ia chegar e ia ter que tirar um Sororrex. Ia ter giganotossauros, mas não. É só um Tere. Não estou menosprezando o Tere. É porque eu achei que ia ter carnívoros aqui. Enfim. Vamos correr agora pra cima. Procurar alimento. E ficar de olho. O Tere vai seguir a gente? Acho que sim. Ó, mandei um grito pra ele. Ê! Eu escutei Drill. Ó, tem Drill por aqui. Ok. Quanto mais herbívoro, melhor, então. Ó, aqui pro lado. Ele gritou de novo. Tá por aqui, ó. Tá seguindo a gente, eu acho. Ah, lá tá ele, ó. Ó o Drillzinho ali, ó. Tá ali de boa. Acho que ele tem até uma toca do lado dele. Olha só. E vamos correr em direção à comida aqui na frente. Vem, Drill. Pode vir. Não precisa ficar gritando aí, alertando todo mundo. Eu também tô gritando, alertando todo mundo. É irônico. Eita, nossa. Um dos Drill aqui quebrou a perna. Coitado do Drill aqui, ó. Todo machucado. O cara quebrou a perna. Mandar amizade pra ele. Tadinho. Faz um ninho aí. Uma toca, na real. E aí se esconde na toca. Ou ele tá indo pra toca. Pode ser que já tenha toca por aqui. Estão gritando desesperadamente. Eu não sou carnívoro. Fica tranquilo aí, Drill. Caraca, quebrou a perna, coitado. Isso que dá sair pulando pra tudo quanto é lado. Tem que olhar pra onde pula, hein. Ó. Ah, é o Teri. Ok. Que susto, Teri. Cuidado aí. Pode ter altos carnívoros. Ó, aqui tinha uma comidinha perto da água. Eu nem vi. Danado. Ó, escutei outro bicho aqui pra cima. Mas era herbívoro também. Eita, tá chegando os herbívoros aqui. Não, ainda não. E acabou de chegar um carnívoro aqui. Um alossauro. Ali tá ele. Eu acho que ele só veio tomar água. Tá tranquilo. Com certeza não vai atacar a gente com um Teri dinossauro gigante do nosso lado. Vai ficar com medo. Vou ameaçar. Aí ameacei e mandei uma cabeçada. Eita, opa. É a cabeçada, desculpa. Aqui, ó. Não queria ser tão agressivo assim. É mentira! Ele tá tomando água, tranquilo. Atravessou agora pro outro lado. Os Drill aqui, pelo visto, já se recuperaram. Ok. Vou dar umas cabeçadas aqui pra ele. Ó. Sai pra lá, isso. Vai embora. Mandei mais uma ameaça. Só pra ele ficar esperto. Até os Drill aqui tão ameaçando. Ê, beleza. Pode ameaçar, Drill. Pode ameaçar. Eu quero guerra. Caraca, velho. Acabou de aparecer um Ava Ceratops aqui, ó. E tá tomando água bem de boa. Parece uma melancia esse Ava, né? E agora chegou outro Alossauro. Vou ficar aqui tomando água com... Vou gritar pra ele, ó. E aí, pequeno? Volta aqui, volta aqui. Não, não. Corre, não. Corre, não. Corre, não. Aí, ó. Aqui, amigo, amigo. Aqui, ó. Ó, mandei a amizade pra ele. Ó, gritou pra mim. Legal, galera. Sério. Aí, dei uns gritinhos pra ele. Igual a melancia. Ó, tá brincando com os Drill. Legal, galera. Que legal. E os Alot estão do outro lado. De boa. Aguardando. Não sei o que estão esperando. Cuidado aí, Ava. Ô. O Ava veio me intimar aqui pra ti, Ava. Se quiser dar uma cabeçada, tu vai ver. Não se acha muito aí. Ó, se levantaram agora. Vou ameaçar. Aqui, ó. Mais uns chutes. Aí, umas cabeçadas. E eles só estão ali, parados. Tá dando até medo, né? Relaxa. Tá tudo sob controle. Aí, caraca. Tá vindo os Alossauro aqui, velho. Ai, socorro. Ai, socorro. Socorro. Ó, o Tere veio. Aí, veio. Caraca, isso aí. Daí eu fiquei gritando aqui, né? Ih, vamos pegar o Avinha. Pegaram o Avinha. Não, o Avinha foi pego. Toma essa, Alossauro. Sai daqui mesmo. Aí, deitei agora. Caraca, eles vieram pra cima de mim, velho. Mas agora eles desistiram. Foram atacar o Ava. Coitado do Ava. Bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Conseguimos sobreviver. O ataque dos Alossauro. Também sobrevivemos a nossa pequena jornada. E é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esquece de deixar o likezão. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Os Alossauro foram embora mesmo. Nem comeram a carcaça do Ava. Coitado do Ava. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto